E bom dia comunidade, mais um dia aqui na nossa fábrica de motorhomes. E como prometido, a gente está começando uma série de vídeos que vai ajudar você a resolver os problemas de eletricidade do seu motorhome. Como você já sabe, a nossa fábrica, a Sem Fronteiras Motorhomes, já está há mais de dois anos no mercado produzindo os carros mais avançados em termos de tecnologia e autonomia do Brasil. E a gente passou muito tempo fazendo reformas de outros carros, o que trouxe para a gente um conhecimento incrível sobre os sistemas elétricos. E essa série de vídeos vai ser baseada em informações concretas. A gente vai usar os manuais dos equipamentos elétricos para mostrar para vocês as melhores práticas ou boas práticas de instalação, configuração e manutenção de equipamentos elétricos. E para começar, vamos começar logo com o equipamento que, na minha opinião, foi o equipamento que revolucionou a história da eletricidade para o motorhome. Eu tenho muito orgulho de mostrar para vocês o Orion Smart, o equipamento que, na minha opinião, revolucionou a vida de quem mora no motorhome, porque ele tem, entre outras funções, a função de puxar a energia do alternador do veículo e entregar para o seu banco de baterias. Até então, a gente fazia isso de uma forma muito precária, colocando ali, cabiando, interligando a bateria do carro com a bateria da casa por um cabo e botando um seccionador ali no meio, o que a gente já sabe, já provou que não faz a melhor vida útil para as baterias. Não mantém a melhor vida útil para a bateria da sua casa. No começo, era um grande dilema sobre se precisava, se não precisava. E com o passar dos anos, a verdade apareceu, o Orion chegou com um equipamento que tem ajudado muita gente a viajar de motorhome. E uma das coisas que ele faz, que pouca gente fala, é manter a máxima vida útil da bateria. Porque ele possui algoritmos internos que são configurados por telefone. E aí você garante que você carregue a bateria da forma correta, de acordo com as informações do fabricante da bateria. E aí, gente, não tem como negar que o Orion tem uma capacidade incrível de fazer você ter mais energia por muito mais tempo, mantendo a vida útil das suas baterias. Bom, eu trouxe o equipamento aqui para vocês, mas eu vou mostrar para vocês como instalar e configurar esse equipamento, de acordo com as informações do fabricante. Isso é muito legal, porque a gente tem muitas teorias, a gente tem muita gente falando muita coisa. E o que eu estou mostrando para vocês, talvez nem seja a minha opinião, é o que o manual do fabricante do produto está dizendo. Bom, estou na tela aqui com o manual do Orion Smart DCDC Charger Isolated, que é o isolado. E tem duas diferenças entre esses equipamentos. Principalmente aqui, visualmente, a gente consegue saber que o equipamento que a gente usa aqui nas 100 fronteiras é o isolado, que tem aqui, ó, quatro pinos, e os não isolados têm três pinos. Isso é uma discussão para um outro capítulo, mas basicamente a maioria dos motorhomes do Brasil funcionam com o isolado, que é esse daqui. A diferença é que ele tem um isolamento galvânico dentro dele, que ajuda em alguns aspectos. Nós vamos falar disso num vídeo mais avançado, numa nova plataforma que a Sem Fronteiras está criando, com uma grande parceria com os amigos queridos, que a gente vai divulgar muito em breve, onde você vai ter tudo isso nos mínimos detalhes. E aí, galera, vai mudar tudo, porque é um Netflix a gente está lançando. Mas não é o assunto do vídeo. Fica ligado, se inscreve aqui no canal, porque a Sem Fronteiras vai trazer para vocês tudo nos mínimos detalhes sobre construção de motorhomes. E você vai poder fazer o seu motorhome, conferir o seu motorhome, checar, fazer as manutenções com as informações que a gente vai colocar lá com anos de aprendizado. Bom, vamos lá para o manual do Orion. Ele está aqui em português, tá? Tem uma dica aqui, que se você abrir o manual do Orion e ele abrir em inglês, você seleciona aqui o EN, que vai estar aqui, e troca por PT, que ele vira para português. É, isso aí só a Sem Fronteiras te fala. Bom, como o próprio manual diz, a descrição geral dele é que ele pode ser utilizado como uma fonte de alimentação de energia ou como um carregador. Ele tem duas funções. Ele pode alimentar equipamentos ou carregar baterias. Isso é muito importante, mas a gente vai falar mais na frente. Bom, vamos aqui nas características do Orion. O Orion, ele tem uma... ele pode ser conectado nos alternadores inteligentes, está dizendo aqui, ó, as novos carros, carros mais novos, estão vindos com alternadores muito inteligentes e esses alternadores conseguem detectar variações de tensão. Então, a gente tem que ter um equipamento capaz de trabalhar com ele se o nosso carro for um carro mais novo. Então, ele é capaz de trabalhar com qualquer tipo de alternador e com qualquer tipo de bateria. Ele separa a bateria do arranque da bateria do serviço. Então, quando ele está desligado, ele desconecta as duas baterias, não deixando que a casa consuma energia do carro. Ele faz isso de forma automática, quando configurado. Ele tem várias proteções, como sobrecarga, curto-circuito, temperatura do conector, enfim, várias proteções. Ele tem um sistema de carregamento adaptativo de três passos. Isso é muito importante, porque nem todos os carregadores do DC-DC têm essa função de carregamento de bulk, absorption e float, que é carga, absorção e flutuação. São os três estágios que 99% dos fabricantes de baterias exigem que as baterias sofram quando estão sendo carregadas. Aqui o manual vai mostrar cada uma para vocês e lá no nosso aplicativo, que vai sair em breve, vai estar explicado isso com muitos detalhes. Ele tem um algoritmo de carga flexível, que você pode configurar no aplicativo, nós vamos mostrar isso. Tempo de absorção adaptativa. Isso quer dizer o seguinte, se a sua bateria estiver muito descarregada, ele vai ficar mais tempo em absorção. Se a bateria estiver já quase carregada, quando ele começar a carregar, ele vai fazer um tempo menor e isso garante, ajuda a bateria a ter uma vida útil. Ele tem configuração e monitoramento, que você pode ver pelo celular, pelo aplicativo, tudo que está acontecendo com a bateria. Um bloqueio de tensão de entrada, ligar e desligar remotamente. Às vezes você não quer usar ele com detecção automática do alternador, você pode, usando esses pininhos aqui, fazer um acionamento remoto desse cara lá no seu painel de instrumentos para ligar e desligar o óleo quando for necessário. Muito legal. Bom, aqui tem várias informações de segurança para vocês. Eu vou ressaltar algumas que eu acho muito importantes. Bom, o primeiro deles é que é normal que o óleo aqueça durante o funcionamento, então tem que botar ele longe de superfícies que sofram com calor, plástico e outras coisas. Não utilizar o equipamento em locais que possam ocorrer explosões de gás ou pó, isso é importante porque as baterias de chumbo, elas sofrem sulfatação e produzem gás. Então a gente não deve colocar nenhum equipamento, nem inversor, nem óleo, nem o MPPT para em cima das baterias, instalar eles em cima das baterias. As baterias, muita gente coloca as baterias embaixo, o sistema em cima, isso não é legal. Então não faça isso, coloque as baterias num compartimento, o óleo em outro. Evite cobrir o carregador, porque como a gente já disse, ele esquenta, então não é legal cobrir e disponibilize uma ventilação adequada. Todos os equipamentos elétricos, baterias, inversores, MPPTs, todos precisam de ter ventilação, então não deixe seus equipamentos instalados em ambientes fechados, precisa de ventilação, tá bom? Bom, tem várias outras orientações aqui, recomendo que vocês leiam, o link desse manual está aqui embaixo na descrição do vídeo, então você vai poder ler com calma em português. A gente recomenda muito que vocês lê esses manuais, muita gente não lê e não instala e não configura os equipamentos da forma correta e ele não vai te dar máxima performance. Bom, vamos para o que interessa agora, a gente vai falar da instalação desse cara, muita gente tem dúvida. E aí ó, a gente tem a instalação dele como no modo conversor, que é o que eu te falei, que ele pode ser um fornecedor de energia, mas o que a gente vai ressaltar nesse vídeo aqui é a instalação dele como carregador. que está aqui ó, passei. Ó, instala as configurações de ligação para o modo de carregamento, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai instalar o Orion é retirar o remote ó. Esse Orion está novinho aqui da Sem Fronteiras, vou abrir ele no plástico aqui ó, e todos os equipamentos que a gente abre para demonstração, a gente faz um preço especial nele. Então, se você quer comprar um Orion com preço especial, esse aqui ó, você está vendo que eu abri ele na frente aqui para vocês, mas ele é um equipamento, vamos dizer assim, usado né, nunca foi conectado, mas está aberto da caixa, a gente faz sempre um preço legal para você. Então, entra em contato aqui ó, nesse WhatsApp, que a gente vai fazer para vocês com um preço diferente. Vai normal, abrir na frente de vocês é um equipamento novo. Bom, e a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai instalar o Orion é garantir que o remote, que é esse pino aqui, não está conectado ali ó, na chavinha do Orion aqui ó. Então, a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover esse remote, e sem ele o Orion não liga. Então, a gente vai aqui ó, desligue o remote, ligue os cabos de entrada, e aqui ó, tem um diagrama, a gente vai pegar aqui ó, o alternador do carro, o alternador do carro ó, manda um cabo para a bateria, a gente vai colocar, e da bateria vai para o Orion, no pino de entrada, e o negativo do alternador também sai do alternador, normalmente o negativo é ligado na massa né, no aterramento do carro, e é ligado na bateria no terminal negativo. E aqui a gente vai colocar um cabo da bateria até o negativo de entrada no Orion. Esse é o primeiro passo, conectar a bateria do carro até a entrada do Orion, que aqui está escrito ó, Input, beleza? E aqui galera, é muito importante a gente colocar um fusível com o dobro da potência do equipamento. Então, esse Orion aqui é de 30 amperes, a gente vai botar um fusível de faca de 60 amperes para proteger esse cabeamento. Então, a gente ligou os cabos da bateria protegidos por um fusível no terminal de entrada do Orion, que é o segundo passo. O terceiro passo é abrir o aplicativo, o Victron Connect, para configurar o produto, que eu vou mostrar para vocês depois que a gente terminar a instalação aqui. Então, a gente tirou o remote, conectou os cabos da bateria na entrada, a gente abre o aplicativo e configura o Orion. Orion configurado, a gente vai ligar a saída do Orion, liga a bateria a ser carregada, a gente vai colocar o Output, os dois cabos, negativo e o positivo, lá na bateria da casa, que é a bateria do Motorhome que a gente chama, eu chamo de bateria da casa. Então, a gente vai ligar lá na bateria ou no barramento, o cabo positivo e o negativo. E aí, o cabo positivo também tem que estar protegido com o fusível, igual o que você colocou lá atrás, com o dobro da potência. Se é de 30, 60 amperes, beleza? E aí, a gente vai ligar de novo o remote, colocar ele aqui, prontinho, colocou e já pode ligar o carro que o seu Orion vai funcionar. Então, é muito importante seguir essa etapa, esse passo a passo, porque às vezes a gente liga sem configurar, isso pode dar um pane lá na sua bateria da casa. Fica sempre atento a essa ordem de execução dos fatores. Continuando aqui, muita gente deve estar se perguntando assim, tá, mas que cabo que eu uso para fazer essa ligação, Vinícius? Aí eu vou pular uma etapa aqui e vou aqui embaixo, ó. Eu vou descer um pouquinho o manual e aqui tem assim, ó, recomendações de cabos e fusíveis. Então, a gente tem aqui, ó, o Orion ligado, que esse é um outro modelo, né, que tem os cabos positivos ligados e o negativo é comum, eu não uso na minha fábrica esse tipo de ligação, não gosto dela, depois lá no nosso aplicativo eu vou dizer os motivos, mas está aqui, ó, o positivo conectado no fusível, perto da bateria, esse fusível não pode estar perto do Orion, ele tem que ficar perto da bateria lá, mais próximo possível da bateria, tanto da bateria da casa, quanto a bateria do carro. Isso é muito importante, porque se a gente coloca o fusível perto do Orion e se tiver um curto no cabo, ele vai continuar, a energia vai continuar girando entre a bateria e o curto e não vai queimar o fusível lá no Orion. Então, a gente tem que ter o fusível perto da fonte de energia para que se tiver um curto no cabo, ele queime e interrompa o fluxo de elétrons. Isso é muito importante, viu, galera? Bom, aqui, ó, o Orion para o sistema 12 volts, eles recomendam o fusível de 60 amperes e os Orion aos 24 volts, um fusível de 30 amperes. Então, aqui eles recomendam o calibre de cabo. A extensão que vai ter o cabo, se é meio metro, um metro, dois metros, cinco metros ou dez metros. Aqui na fábrica, a gente já fez uma média que normalmente a gente gasta aí sete metros de cabos para fazer uma ligação do Orion. Então, a gente usa cabos de 16 milímetros na rede 12 volts e cabos de 10 milímetros na rede 24 volts. Então, a gente recomenda aqui para a Motorhomes que a extensão total dos cabos seja até 10 metros, você utilize um cabo de 16 milímetros. Se for mais de 10 metros, você vai ter que utilizar um cabo mais grosso, provavelmente um de 25 milímetros. Se for um carro pequenininho, uma Kombi que está muito pertinho ali, o Orion do, da bateria e do alternador e vai dar aí dois metros, dois metros e meio, você pode usar um cabo 10 milímetros, está tranquilo, vai dar certo, mas a gente padronizou aqui na Sem Fronteiras em todos os casos, a gente usa cabo 16, quando é veículos maiores, a gente usa um cabo um pouco mais grosso. Isso, galera, é porque tem uma queda de tensão. Se você colocar um cabo mais fino, o Orion vai ler a tensão errada da bateria e vai trabalhar da forma errada. Então, a gente tem que usar um cabo sempre mais grosso para que a queda de tensão seja muito pequena e que o Orion consiga ler com exatidão a tensão da bateria da casa e a do carro. Isso é importante, não só pela capacidade de condução do cabo, também tem essa questão da queda da corrente ao longo do cabo. O Orion ainda tem uma função muito legal, que é a função remote, que eu vou mostrar para vocês aqui, ligar ou desligar remoto. Ele tem aqui o remote, que eu já mostrei para vocês, que está aqui, que é esse cabinho aqui, é um jumper, está vendo? Ele sai de um lado e entra no outro. Se você desparafusar ele aqui, você vai ver que é um cabinho que faz um jumper, ele sai de um e entra no outro. Então, se você tirar esse cabo aqui de uma perna, ele tem dois pinos, o L e o H. Se você tirar do pino L, passar por um botão, um interruptor e voltar para o H, quando você desligar o interruptor, o Orion desliga e para de carregar. Na hora que você ligar o interruptor, ele vai seguir as orientações que você configurou e pode começar a carregar. Existe também a cablagem aqui, isso aí que eu te mostrei está aqui. Existe também a cablagem do pino H e a cablagem do pino L. Então, o H é o high, que é onde tem a corrente positiva, o que a gente chama de positivo. Então, você pode tirar da entrada do Orion um fio positivo e ligar ele em um interruptor e depois ligar ele no pino H, que vai fazer a mesma coisa. Ou você pode ligar no pino L um cabo, sair com o cabo do pino L, passar por um interruptor e conectar ele no negativo do H, que quando ele não estiver vendo ali a tensão negativa, ele vai desligar. E aí você consegue ligar e desligar o Orion quando você quiser. Uma dica que eu deixo é que a gente não usa isso aqui na fábrica, o Orion bem configurado. Isso é muito importante ressaltar, que um Orion bem configurado, ele consegue entender as necessidades da bateria da casa e as necessidades do alternador e trabalhar de forma automática de um jeito que você não precisa se preocupar. Muita gente faz isso, esquece e chega no campo ou no lugar com as baterias descarregadas só porque esqueceu de ligar um botãozinho. Então, eu acho que eu não uso isso aqui na fábrica mais. Já usei, tá? Já usei. Mas não uso mais, porque eu percebi que quando a gente configura ele da forma correta, e isso não é fácil, depende de cada carro, a gente consegue ter um resultado muito bom com o Orion, trabalhando de forma automática. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para configurar o Orion. Ele tem um aplicativo, né? Esse aplicativo chama Victron Connect. Ele vai estar aí nas suas lojas de aplicativo. Você vai digitar Victron Connect, vai abaixar esse aplicativo no seu celular, seja Android ou iPhone, vai entrar lá dentro e vai habilitar o Bluetooth do seu celular para que ele se comunique, porque a comunicação do Orion é feita por Bluetooth. Então, você tem que ativar o Bluetooth do seu celular aí para fazer com que ele funcione. Bom, eu tenho uma versão aqui no computador que é muito parecida, não é exatamente igual, mas é muito parecida a do celular. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente configura o Orion. Primeira coisa é ligar o Bluetooth, achar ele. Achei ele aqui, ó, Orion Smart. Vou pegar aqui, ó, um 12, 12, 30. E a gente vai vir aqui, ó, nessa engrenagem que tem aqui no cantinho e vai clicar nela. Vai abrir essa quadra aqui. A primeira coisa que a gente faz é selecionar o que a gente quer. Se é a função de carregador ou a de Power Supply, que é o fornecimento de energia. Para a Motor Homes, a gente vai usar aqui, ó, a função de carregador. E ele vai trabalhar da forma que ele vai pegar a energia da bateria da casa, da bateria do carro, fazer a conversão que for necessária e entregar para a bateria da casa. E aí ele habilita os estágios de carga. Na função Power Supply, ele tem uma saída constante. Se você quiser saber mais sobre isso, aguarda que muito em breve a Sem Fronteiras vai lançar uma forma de você entrar nesses detalhes. É uma coisa muito legal, uma plataforma que você vai poder aprender muito. Que você vai ter não só sobre elétrica, mas sobre Motorhome. Várias pessoas ali falando sobre a vida na estrada. Vai ser muito legal. Mas por enquanto, por contrato, a gente não pode divulgar. Então fica ligado que nos próximos vídeos dessa série a gente já vai estar divulgando o que é e como acessar essa plataforma. Onde você vai ter tudo nos mínimos detalhes. Bom, para efeito desse vídeo, a gente vai se manter ao que o Orion faz em 99,9% dos motorhomes. Que é a função de carregador. Bom, depois que você estabeleceu a função de carregador, você vai estabelecer as funções da bateria. Aqui você vai ter que obedecer o manual da sua bateria. Então, se você tiver uma bateria de lítio, de chumbo, que não é Victron, você vai ter que ir aqui em User Defined e habilitar aqui a função carregador. Enable Charger. E ele vai começar a fazer a função carregador. Isso já vem habilitado de default. Bom, aqui que está o pulo do gato, galera. A gente tem aqui Absorption Volt e Float Volt. Cada bateria tem a sua tensão específica. Isso não dá para me dizer o que você tem que fazer aqui, porque eu não sei qual bateria que você tem. Então, por exemplo, baterias de chumbo da Freedom tem um número. Baterias da Moura tem outro. Baterias de outra marca da Powercell tem outra. Então, você tem que pegar o manual da sua bateria. Todos os manuais da bateria têm a tensão de absorção e a tensão de flutuação. Tá bom? Isso está lá no manual da bateria. A gente tem também a tensão de bulk limit, que é se a bateria já tiver velhinha, ela vai ficar sempre em carga e ela nunca vai passar para os estados de absorção e flutuação. Então, é um indício de que a bateria já não está durando mais. E para não aquecer a bateria, para não ficar jogando carga nela, ele ia aquecendo, aquecendo, aquecendo e tem um risco de explosão, a gente limita o tempo de carregamento a 10 horas. Então, se ele ficar 10 horas e não passar para o estágio de flutuação, ele vai desabilitar o carregamento. Tá bom? Então, aqui no rebuco voltagem offset, eu deixo aqui 0,1 volt. Também recomendo que vocês deixem. Bom, e aqui embaixo a gente tem na função absorção, a função de absorção adaptativa. Isso eu gosto de usar, porque ele vai calcular o tempo que a sua bateria precisa de absorção. Isso para as baterias de chumbo, tá pessoal? A bateria de litium é outra configuração. Então, esse tempo, ele é assim. Se a sua bateria estiver muito descarregada, ela vai demorar mais tempo para conseguir absorver o máximo de energia. Se a sua bateria, quando você ligou o carro, ela estava quase 100% carregada, 90% de carga, ela vai demorar um tempo menor. E o equipamento é capaz de saber isso daí através dos algoritmos dele, mas também a gente não deixa essa absorção ser mais de 8 horas para baterias de chumbo. Quando a gente trabalha com baterias de litium, isso é muito importante para que a galera está mudando os sistemas agora. A gente está vendo que todo mundo está evoluindo. A gente foi a primeira empresa da América Latina a trabalhar só com baterias de litium em motorhome. A gente acreditou e o resultado está aí. Você aí provavelmente deve estar já pensando em botar uma bateria de litium no seu motorhome, que eu sei. Então, a configuração é outra. Eu vou vir aqui e vou pegar um preset de uma bateria de litium Victron para vocês verem que muda tudo. Aqui ele já configura tudo para as baterias de litium da Victron. Você pode ver que ele desligou o Absorption Time porque baterias de litium quase que não precisam de absorção. É muito pequeno ali. Às vezes a gente fala até que não tem, mas é muito pouco aquilo ali. Bom, e aí a gente configurou a bateria. Nesse ponto a gente configurou como é que o Orion vai trabalhar, como é que ele vai carregar a nossa bateria. E agora a próxima etapa é vir aqui em Engine Shutdown Detection, que é a detecção do motor e configurar todos os parâmetros aqui. Aqui tem que ter um pouquinho de cuidado que cada carro é um carro também. Então eu vou falar aqui como se fosse uma Mercedes Sprinter dos anos mais novos, depois de 2021. A gente deixa aqui o Engine Shutdown Detection ligado, que aí ele vai saber quando o motor está ligado. Quando o motor liga, galera, normalmente a tensão sobe porque ele começa a gerar uma diferença de potencial para os elétrons saírem do carregador e para a bateria. E o Orion, como está ligado na bateria, ele consegue perceber essa alteração de potência, essa alteração de tensão, desculpa, não é potência, alteração de tensão, e ele sabe que o alternador está ligado e ele começa a puxar a energia do alternador. A gente vai selecionar aqui, Smart Regular ou User Defined. Se o seu carro é alternador Smart, você deixa aqui. Se é um alternador regular, você marca aqui. E se você quer definir os parâmetros, como eu faço aqui na fábrica, você deixa aqui no User Defined. Bom, aqui que está o pulo do gato, galera. Eu vou falar aqui da Mercedes, mas se você tiver um outro carro, pode ser diferente. Bom, a gente já viu, com mais de 150 carros que passaram aqui na fábrica, botar aí que 100 deles eram Mercedes, que o alternador da Mercedes trabalha muito certinho entre 13.9 e 14 volts. Quando a gente está com o carro desligado, a bateria, quando está nova, ela tende a manter ali 12,5, 12,6, até um pouco mais de 12,7 volts. Fica constante. E aí quando a gente liga o carro, a tensão que estava 12,7 sobe para 13,9 ou 14 volts. Então, quando ela sobe, o Orion percebe essa subida. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui na tensão de Start Voltance uma tensão mais baixa do que os 13,9. Vamos botar aqui a 13,8. Essa tensão é acima da tensão da bateria, que é 12,8, e é abaixo da tensão de funcionamento do alternador. Você pode até deixar aqui mais baixo um pouquinho, 13,6. Vai. E aí, quando o alternador aumentar a tensão para 13,9, estou falando de Mercedes, vai passar pelos 13,6 e o Orion vai falar, opa, ligo. E aí ele vai começar a funcionar. Ele vai falar, opa, está ligado. E aí a gente tem aqui o Delayed Started Voltance. O que é esse Delay? Esse Delay a gente deixa ele aqui na faixa de 13,3, 13,4 para que ele entenda que quando ele atingir esse nível, ele vai, imagina que o alternador fica ali em 13,5. Ainda não atingiu o Start Voltance, que é 13,6. Ele atingiu 13,5. Então o Delay a gente vai fazer o quê? Ele passou dos 13,3, ele vai dar um tempo para o alternador carregar a bateria de serviço, que é a bateria do carro, e só depois ele vai começar a carregar a bateria da casa. Então se eu deixar aqui, imagina que o alternador de um outro carro que não seja uma Mercedes vá para 13,5. Eu coloco aqui, 13,6, 13,3 e ele fica em 13,5. Depois que passar de 13,3, ele não vai começar a funcionar no Start, se ele passar de 13,6, ele começa a funcionar imediatamente. Se ele não chegar a 13,6, mas passar de 13,3, ele vai demorar esse tempo aqui, que é o Start Voltage Delay, 120 segundos para começar a trabalhar. Isso pode ajudar, eu estou falando nessas tensões, porque a gente sabe que tem muita caminhonete, Toyota, desses carros aí que o alternador é um pouco diferente, fica nessa faixa, e isso dá um tempo para o alternador carregar a bateria. O Oreo sabe, está ligado, mas eu não vou começar a trabalhar, vou esperar passar um tempo para carregar a bateria de serviço, a bateria do carro, e só depois eu entro. E aqui, qual que é esse tempo? Você define aqui, 120 segundos, 90 segundos, o que você quiser. E aí ele só começa a trabalhar depois de carregar. Isso é muito legal, uma função legal do Oreo. Bom, e o Shutdown Voltage, que é a tensão que vai desligar o Oreo. Quando a gente liga o carro, vocês já entenderam que a tensão levanta, aumenta, mas quando você desliga, ela volta para a tensão da bateria, que normalmente é 12,6, 12,7, 12,8 volts. Então, quando a gente desliga o carro, a tensão cai. E aqui, eu venho e coloco aqui 13, 12,9, que é sempre uma tensão acima da bateria da casa, mas uma tensão abaixo do funcionamento do motor. Então, eu vou botar aqui, ó, vai bem pertinho, 12,9. Então, quando o alternador começar, você desligou o carro. Você desligou o carro, a tensão começa a cair, 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 até a tensão da bateria, que é 12,6. Aí não é que ela passa ali em 12,9, pum, desliga, desconecta as duas baterias, e aí a bateria do carro fica lá, e a bateria da casa fica desligada da bateria. Então, pessoal, esses são os parâmetros básicos da configuração do Oreo. Ainda existe Voltage Lockout e outras configurações que a gente vai mostrar para vocês nessa nova plataforma que a Sem Fronteiras está lançando em parceria com um grande casal que a gente adora e que está ajudando a gente a desenvolver essa plataforma. A gente vai falar mais nos próximos vídeos. Então, se inscreve aqui no canal. E, mais importante, ativa o sininho que está aqui embaixo para você receber no seu celular as notificações de quando a gente botar vídeo no ar. O YouTube não está entregando mais muita notificação. Então, ativa esse sininho aí e garante que você vai receber para saber de primeira mão sobre essa nova plataforma da Sem Fronteiras, que a gente vai falar todos os detalhes de todos os equipamentos. Bom, como você já sabe, é de praxe aqui da Sem Fronteiras. Você pode ganhar de graça. Ganhar de graça seria uma redundância, mas é isso mesmo. Você pode ganhar de graça uma camisa da Sem Fronteiras. A gente sabe que não é o termo correto, mas você pode ganhar uma camisa igual essa nossa se você acessar esse QR Code que está aqui na tela com o seu celular, abre a câmera do seu celular, acessa esse QR Code que você vai ser direcionado para um quiz. São várias perguntas que a gente vai fazer sobre o assunto do vídeo para ver se você entendeu mesmo o assunto. E quem responder as respostas certas em menor tempo vai ganhar uma camisa da Sem Fronteiras. E, antes de terminar mais um recado, é muito importante que, na hora de digitar o apelido que o aplicativo pede, você coloque o DDD e o número do seu telefone para que a gente possa entrar em contato com você. Se você botar o apelido, a gente não sabe quem é e a gente vai passar para o segundo, terceiro, quarto colocado. Tá bom? Aquele abraço, pessoal, e valeu!